Eu me recuso a falar sobre Java, psilask. O que que está acontecendo com isso aqui? Ah, rapaz, não, a gente mora no Rio. De janeiro, caralho. Pensou que ninguém ia vir aqui defender o Java, né? Amo o final da palavra script, pois o JavaScript é maravilhoso. Olha só, vou falar uma coisa séria aqui. O dia que o JavaScript souber qual é a diferença entre false e um array, cujo primeiro elemento é o zero, aí eu uso o JavaScript no meu back-end. Enquanto o JavaScript não souber o que é uma tabela verdade, a gente nem conversa. Então, a galera me pediu para responder um monte de pergunta que veio aqui das redes sociais. O tema das perguntas era por que você ama e odeia o Java. Então, eu estou aqui para defender o Java, como se o Java precisasse de defesa, né? A gente sabe que não precisa. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, dá aquela curtida, se inscrever no canal, apertar no sininho para ter as notificações dos vídeos que vão saindo por aqui. E se você quiser virar um guru da programação em Java, acessa a plataforma DevMedia, ela tem vários cursos e conteúdos para você se aprofundar nessa tecnologia. Christian Silva, por que a galera fala tão mal do Java, sendo que tem muita gente usando ainda? A resposta é simples, cara. Marketing, tecnologia, poder, todo mundo quer puxar a sardinha para o seu próprio lado. Então, o Facebook vem dizendo que o JavaScript é melhor, aí vem o Google e agora diz que o Dart é melhor, aí a Oracle vem e diz que o Java é melhor. No final das contas, Java é 45% da escolha dos desenvolvedores profissionais. Não tem o que dizer, cara. Domina. Israel Gomes, amo Java. Obrigado, cara. Ricardo Assis, aqui é o Java. Java é uma linguagem de programação para você construir aplicações em rede. É uma linguagem de uso geral, então você pode colocar ele no back-end da tua aplicação web, pode colocar ele no teu Android, e é uma linguagem orientada ao objeto. Pelo jeito que a carruagem está indo, já já nos despedimos do Java. Abraços. Flutuou e finalmente afundou, duas horas e vinte após a conexão. E morreu. Difícil, né, cara? Um minutinho, pô. Estuda pra caramba, ama tecnologia, e de repente vem um cara e diz que... Oi, amor. Não, eu só liguei de repente pra você falar pra mim que o Java é legal. Ah, que negócio da internet lá que a galera diz que... Pois é. Davi Nascimento, em 2019 ainda vale a pena pensar em começar a construir uma carreira com Java. Cara, se você não começou a construir uma carreira com Java, você tá errado, otário. Jefferson Araújo, amo não usar o Java. Também amo perder dinheiro. Santos Fernando Tinga, muito código pra fazer uma coisa. Na verdade não, cara. Na verdade é pouco código pra fazer muita coisa. Você deve ter parado no começo. Avança mais um pouco, vai aprender Spring, vai aprender JavaX, você vai ver que é pouco código pra fazer muita coisa. Aí depois você vê isso tudo aí e tal, aí você volta pra gente conversar. Uma linguagem que com cem linhas de código pode cuspir até... O quê? Duas mil linhas de erro? Rapaz, você tá fazendo muita besteira no teu código. Duas mil linhas de erro. Nossa Senhora. Jesus. Aqui em Fortaleza tem muitas vagas para Java, JavaWeb, só que são vagas para quem tem uma larga experiência plenar ou sênio. Será que vale a pena investir nessa linguagem? Quero ser desenvolvedor em front-end, mas também queria retorno financeiro legal. O que vocês acham? Então, se você quer se especializar no front-end, aí beleza. Vai pro Angular, vai pro React, aí aprende, sei lá, um Flutter pra Android, aí você vai estar no front-end. Se você quiser ir pro back-end, não tem por que se desistir do Java, porque tem pouca vaga pra estagiário, sacou? Se você for um cara bom, cara, mesmo sendo pouca vaga, você vai conseguir entrar. Daqui a pouco você tá desenvolvendo como já. Desenvolvedor Java. Cara, a gente vive na era das linguagens interpretadas, sacou? Se você comparar Java com C++, realmente você vai ver que é um pouco mais lento, mas ninguém programa mais em C++ hoje em dia, sacou? Todo mundo trabalha com linguagem interpretada. Java, C Sharp, JavaScript, é tudo interpretado. As diferenças de performance de uma tecnologia pra outra estão em coisas um pouco mais além do que o fato de ser interpretado. Anderson Oliveira. Gostava muito, mas passei a odiar. Opa, desculpa. Segurança em longostain Java é incrível. Não é bala de prata, nada é, mas é incrível. Plataforma top, só reclama quem não sabe usar ou está acostumado com moadinhas. Isso é tudo, cara. Até chorei. Quem odeia é porque nunca usou de verdade ou do jeito certo. Qualquer linguagem tem suas dificuldades. Java é mais que uma linguagem. JVM, padrões de projeto, uma plataforma completa. Até sei lá, cara. Vou dizer mais. Se você for na internet, for procurar os gurus da programação hoje em dia, você vai encontrar caras tipo Eric Evans, Robert C. Martin. E aí, o que esses caras têm em comum? Todos eles desenvolvem Java, entendeu? Sua linguagem ruim, arquitetura ruim, pesada. Tem explicação, cara. Me ouve, me ouve. Victor Schneier. O Yuji F. Tanaka botou uma pergunta aqui super maneira, que não é diretamente para mim. Acho que envolve uma participação da comunidade. Por conta disso, eu vou mover a tua pergunta lá para o Fórum da DevMedia, cara. E a gente conversa lá com outros javeiros. O que eu posso te adiantar de projeto open source que eu uso? Bom, tem o Spring, que eu acho que é o maior projeto open source que a gente conhece. Tem o Guava, tem o Jodatime, o JUnit que a gente usa para caramba e tem vários outros. Vamos trocar uma ideia lá no Fórum. Beleza? Gosto do Java pelas soluções web, desktop, mobile, linguagem de máquina, como o Arduino. Mas se não usar bem a POR, Programação Orientada ao Objeto, fica um código enorme e incompreensível. Vou estudar Python para ver... Não, não faz... Não, não faz isso, não. Vou estudar Python para ver se vai ser mais fácil. Cara, não procura facilidade não, bro. Programação Orientada ao Objeto é tranquilo de aprender. A prova disso é a série que a gente vai lançar de Java e sem dor. Poucas aulas, pouca minutagem, só o necessário para você aprender. Dá uma conferida lá. Então é isso aí, cara. Eu estou exausto dessa briga aí para defender o Java. A escolha é sua, entendeu? Agora, se você quiser conhecer a tecnologia, saber como ela é, saber se realmente é isso que a galera está falando. Tem a série de Java lá na DevMedia, onde a gente fala sobre o Java, super fácil. Eu fico por aqui, cansado dessa batalha de defender o Java sempre no YouTube, mas... Abraço, cara. Hein? Ah, sei lá. Tipo, você vai passar Pokémon Go em São Paulo, irmão. O jogo é tão ruim que deve ser feito em Java.